Fala meu querido aluno, minha querida aluna, meu chuchuco, minha chuchuca, aqui eu tô morrendo de saudade de você. Acorda menina, acorda menina, vamos pra cima desse estudo, vamos pra cima desse edital e vamos pra cima desse concurso, que agora é a tua hora, a tua aprovação. Antes de começar, você sabe que eu tenho que fazer aqui, né? Aquele videozinho pra lhe dar aquele apoio, pra lhe dar aquela super empolgação e motivação pra que você lembre-se de que isso aqui não é só a venda de um produto, meu amigo. Isso aqui é uma mudança de vida, ok? Isso aqui é antes de qualquer coisa, mudar os seus planos, mudar o rumo da sua vida. Mamãe sempre dizia pra mim quando eu era pequeno, menino, pequeno, trigueirinho. Ela dizia, meu filho, tome um norte na vida, tome um rumo na vida, tá? E eu disse, tá certo, mãe, eu vou tomar o rumo na vida. E aí eu fui fazer o meu primeiro vestibular, acaba massa, invocado, Ceará, né? Com os dentes trincados, não chora nem a pau. Foi o que eu fui fazer? Direito. Não rolou. Mó paia. Por quê? Gravata. Não rola, não dá. Sem futuro. Fiz três, quatro semestres. Lembro mais de nada, tá? Dei um blackout, meu irmão, na minha cabeça. Mó paia direito. Não gostei. Me perdoem os nossos amigos professores. Decidi então entender que eu acho que eu era meio doido. Aí eu disse, rapaz, eu vou atrás de fazer aí a psicologia. vou cuidar de doido no meio do mundo. E eu fui. Passei oito semestres fazendo o curso de psicologia. E no oitavo, não, não era aquilo que eu queria. Tá? Tá certo. E aí eu cheguei pro papai e disse, papai, caba bruto do interior da zimburana, meu irmão. E ainda amarra as calças com imbira. Você não sabe nem o que é imbira. Vá atrás de saber. E aí o papai, eu cheguei pra ele e disse, papai, eu não quero fazer psicologia mais não. E o papai olhou no alto, na sua serenidade. Ela pensou muito tranquila e disse, meu irmão, tu vai ficar frescando até quando? Eu disse, mas pai, que é isso? Me ajude. E aí eu fui fazer outro vestibular. A gente vinha pra quê? Pra geografia. Trigueiro, tá feliz? Ora, meu irmão. Tá tranquilo? Meu amigo. Tá favorável? Tá demais, ó. Hum, hum, hum. Ha, ha. Meu irmão, aqui é só sucesso. Recebo mais do que se fosse advogado. Recebo mais do que se fosse psicólogo. Recebo bem, dá pra eu fazer o que eu quiser. Tomei o uísque 12 anos, tá? Durmo na minha rede, comi a picanhazinha todo final de semana, tenho meu carro, minha casa. Vou pra minha casinha de praia, tá? Eu não tenho ainda o BMW X, ser blindada não, mas um dia, quem sabe, a gente vai ter, né? Porque você sabe que pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho. Já dizia um amigo meu acular. Mas, olha, vivo muito bem, graças a Deus. E batalhei por muito tempo pra chegar aqui, a me encontrar. E aí tu vai desistir no teu primeiro concurso, meu irmão. Ah, sei o quê. Sei o quê. Eu não quero estudar mais, não. Ah, meu pai, já deu. Passei seis meses estudando na minha vida todinha e não deu certo. Ah, meu amigo, aí você não vai querer nada mesmo, não. Então, moçada, meu amigo, meu tchutchuco, minha tchutchuca, presta atenção. Concurso é uma fila. Fica na fila, camarada. Se você não ficar na fila, a fila vai andar. E eu lembro, nessas horas, né, de que tomar decisões é muito importante na vida. Hoje você pode estar aí pensando, será que eu deixo meu emprego? Será que eu não deixo? Será que eu abandono tudo? Será que eu vou estudar? É isso que você quer? Se for isso, vá atrás dos seus sonhos e vá atrás das suas conquistas. Eu lembro de um afilhado meu, o Caio. O Caio é uma figura maravilhosa. O Caio tem quatro anos. O Caio é o cara mais decidido que eu conheço na minha vida. Eu fui jantar na casa desse meu amigo, pai do Caio, meu compadre. E aí cheguei lá, ele é chefe de cozinha, estava fazendo lá uma comida diferenciada. A gente estava tomando aquele uíste, 12 anos, que eu lhe falei há pouco tempo. E o Caio estava lá, vez por outra o Caio vinha e dizia, pai, vem aqui olhar o videogame. E aí o pai dele disse, meu filho, já já eu vou, espera aí um pouco. E aí o Caio foi lá dentro, voltou, mais uma vez e disse, pai, vem olhar o videogame. E ele disse, meu filho, me espere, espere cinco minutos que eu vou aí resolver a sua vida. E aí o que foi que aconteceu, Trigueiro? O Caio voltou pela terceira vez e disse assim, pai, tu não vai não. E o pai dele disse, Caio, eu não vou mais não. Vá para dentro do quarto, vá se trancar, feche o videogame e vá dormir. E aí o que foi que aconteceu? Chegou aqui. É o seguinte, eu quero fazer um desafio aqui. Eu quero fazer aqui. Daqui, no próximo bloco, no próximo bloco, eu quero fazer um desafio aqui, um duelo de mestres aqui. Pode vir. Eu quero um duelo de mestres. Dez minutos, dez minutos. Quem disse, votação, a gente faz a votação no chat. Detonando, pessoal! Vai! A gente faz a votação no chat. É o seguinte, eu garanto que em dez minutos, eu passo mais informação relevante para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco do que o Trigueiro. Para a PM de Pernambuco, eu passo muito mais informação do que qualquer arma. Isso aí, pô! Eu estou falando de Polícia Civil, pô! Mas já que é Polícia Militar, meu irmão, então te decide! Pessoal, vocês vão fazer Polícia Civil de Pernambuco também? Detonando muita matéria nossa, viu? Muita matéria nossa para colocar, para atorar tudo, viu? É o seguinte, o pessoal, no chat aí, se quiser dez minutos de direito penal contra dez minutos de atualidades, a gente está dentro, viu? Duelho de mestres. Eu garanto que em dez minutos eu passo mais questão que o Trigueiro. Duvido! Duelho de mestres. Está valendo! Valendo! Detonando! Força, viu, pessoal? Raça, meu irmão! Show de bola! Grande é, mas pode ser Castelo Branco, Preto, Azul. O que vier, meu irmão, atualidades, a gente vai destruir. E eu vou voltar para onde? Menino Caio. Caio chegou, veio. Pai, tu não vai ajeitar, não? E o pai dele mandou ele para dentro de casa. Vai, meu irmão! Vai dormir! Fecha a televisão! Fecha lá o videogame! E aí o Caio foi. A casa ficou em silêncio. Cinco minutos depois, isso era onze da noite, lá vem Caio arrastando a sua mochila. E eu perguntei para Caio, Caio, tu vai para onde? E ele disse, eu vou fugir. Caio, uma hora dessa tu vai fugir, Caio? Vou, Padim. Eu vou fugir, porque aqui eu não realizei os meus sonhos. Qual era o sonho de Caio? Jogar videogame naquela hora. E Caio, com quatro anos de idade, decidiu fugir de casa, meu irmão. E você, ainda não decidiu o que você quer fazer, vai estudar elemento. Vai estudar a elementa. Porque senão, você vai passar o resto da vida, é pobre. E olhe, eu, Trigueiro, não tenho tempo para dormir. Porque quem dorme não tem dinheiro. Vai para cima, teu concurso está chegando e vamos acabar a conversa, porque agora é conteúdo. Espera aí, pode votar no E, mas pode chamar ele para o duelo, que aí o pau vai cantar já já. Mas antes disso, vamos falar. Polícia Militar do Estado do Ceará, agora ao vivaz para vocês. Trigueiro, banca definida, Universidade Estadual de Ceará, ok? Vai trazer para a gente questões, provavelmente estilo A, B, C, D, E, talvez. Mas, a rigor, A, B, C, D. Então, muito provavelmente, o que é que vai acontecer? A UES, como a gente já conhece, tá? Ela traz para a gente questões muito simples. Como é que são as questões da UES, Trigueiro? Tiro curto, tá? Pergunta rápida, resposta mais curta ainda. Ou, muitas vezes, ela traz para a gente o quê? Um gráfico. Traz um gráficozinho bonitinho, legal, bacana. E faz o quê? Faz uma pergunta direta. Já, já eu vou lhe mostrar em duas questões como é que a UES faz isso. Escolhi aqui para vocês duas temáticas para a gente trabalhar. Geografia do Brasil, UES, Polícia Militar do Estado do Ceará. Vem para cá, me acompanha. Primeiro tópico extremamente relevante. Espaço agrário. Espaço agrário no Brasil, ok? Vamos para cá. Espaço agrário no Brasil, tá? Um beijo aí para toda a minha monitoria linda. Tá, Letícia? Pedir um beijo aí, ó. Lele, beijão para você, tá? Não há o vivas aqui. Esqueça não, vai dar certo, ok? E aí tem também o Álvaro aqui, feio, padaná. Né, Bruna está ali, certo? Então, assim, está todo mundo aqui. Sempre eu esqueço o nome desse outro elemento que está aqui. Mais um dia eu vou lembrar o nome dele, beleza? Mas vamos aqui. Diego, um abraço também para o Diego, meu irmão. Então, um abraço para todo mundo. Galera, seguinte, espaço agrário no Brasil. Você vai ver um pouquinho da dinâmica agrária dentro do território brasileiro. E você sabe, melhor do que eu, que o Brasil tem se destacado, se destacado muito no chamado agronegócio, no agrobusiness, se você preferir, né? O agrobusiness, tá? Trigueiro, agronegócio. Primeira coisa que você tem que lembrar é que para a gente ter uma atividade produtiva, eu tenho uma tríade que forma para a gente o desenvolvimento agrário de um país. E essa tríade, ela é formada por três coisas. Capital, ok? Trabalho, beleza? E também a terra, óbvio. Sem ela a gente também não vai conseguir produzir, ok? E o que é que a gente tem que pensar quando fala do espaço agrário no território brasileiro? O espaço agrário no Brasil, o agronegócio, ele tem se desenvolvido consideravelmente, tem se desenvolvido num volume assustador, sobretudo nos últimos 16, 17 anos, ok? Então eu posso dizer que a partir do ano 2000 pra frente, o agronegócio começou a ser, literalmente, um grande negócio no cenário brasileiro, no cenário nacional. Trigueiro, isso se deve, sobretudo, a investimentos de capital, tanto interno quanto externos. Fazendo com que a gente passasse a ter, dentro desse agronegócio, um maior investimento nas chamadas commodities, ok? As commodities. Trigueiro, o que é que são essas commodities? São produtos naturais que têm um altíssimo valor de mercado e que normalmente são negociados em bolsas de valores. Trigueiro, aonde é que eu vou encontrar isso no cenário brasileiro? Moçada, o que é que é commodity no Brasil? E aí, óbvio, tá? As commodities, elas também podem ser minerais, como minério de ferro, bauxita e daí por diante. Mas nesse caso eu tô falando de produção agrícola. Então você tem como grandes commodities brasileiras a soja, ok? O milho, ok? O algodão. O que mais, Trigueiro? A gente pode falar ainda da cana-de-açúcar. A gente pode falar da laranja como uma commodity. Então você tem aí várias commodities importantíssimas dentro do cenário brasileiro. Quando eu pensar nas commodities do cenário brasileiro, eu queria que você lembrasse que existem dois tipos de produção agrícola, certo? A produção agrícola, que é o que a gente diz aí ser permanente ou ser temporária, tá aí na página 1 do seu material. Se você pegar aí o seu material, o Espaço Agrário Brasileiro, você vai ver aí, ó, dois mapas, ok? Tem aí dois mapinhas. O mapa de baixo tá falando sobre as culturas permanentes no Brasil. E o mapa de cima, o mapa de cima tá falando das culturas permanentes. O mapa de baixo tá falando das culturas temporárias, tá vendo? Imagina que você vai pegar e vai sobrepor o mapa um sobre o outro agora, ok? Então a área que você tá vendo de produção permanente, ela vai complementar a área de produção temporária. Tem áreas que não vai dar pra plantar mesmo. Aonde, Trigueiro? Por exemplo, na Amazônia. Por quê? Porque é floresta. Então eu tenho uma área de reserva considerável. A gente não tem a prática agrícola. Apesar disso, estão surgindo desde os anos 70 no Brasil as chamadas, anota esse termo aí, que ele é importante pra caramba, fronteiras agrícolas. As fronteiras agrícolas. Trigueiro, o que é que é essa fronteira, tá, agrícola? Cuidado pra não confundir com a área de fronteira do país, não tem absolutamente nada a ver. Porque fronteira é pra onde as atividades estão indo. Então se você olhar pro mapa, né, das culturas temporárias no Brasil e das culturas permanentes, você vai ver que a região sul do Brasil, por exemplo, ela é uma região que a produtividade já é muito alta. Então, Trigueiro, tem pra onde a região sul expandir a sua cultura? Tem não. E aí o que é que aconteceu a partir dos anos 70? A galera começou a migrar, né, começou a subir. Pra onde, Trigueiro? A fronteira agrícola, região centro-oeste. Região centro-oeste. Isso a partir dos anos 70. 70, 80, barra 90. Ok? E a região centro-oeste passou a ser um grande centro produtor. Então você pega, por exemplo, cidades importantes no centro-oeste, no estado do Mato Grosso. Que cidades, Trigueiro? Você pode falar de Sorriso, né, como uma das grandes áreas de produção de soja no Brasil. Você pode falar, por exemplo, da cidade de Sinop, considerada, Sinop, põe aí um asterisco, ó. A capital, capital do Nortão, do Nortão Gaúcho. Trigueiro, o que é que é isso? Capital do Nortão Gaúcho, tá? Você vai em Sinop, você parece que você tá no Rio Grande do Sul. Por quê, Trigueiro? A moçada que migrou pra lá nos anos 70 levou as suas tradições agrícolas, levou as suas tradições culturais, levou as suas tradições econômicas. Então você vê, né, uma presença cultural muito forte da população gaúcha nessa região centro-oeste. Você vai em Sinop, tá? Você vê lá Chimarrão espalhado pela cidade inteira. É verdade, né? Na própria entrada da cidade você tem lá a Sinop, a capital do Nortão Gaúcho. Então são cidades importantes. E você destaca ainda, eu gosto de destacar uma mais recente, uma cidade chamada Lucas do Rio Verde, ok? Lucas do Rio Verde, onde a gente tem uma grande produção, por exemplo, de algodão. Então o algodão como uma commodity extremamente importante dentro do cenário brasileiro. Trigueiro, essas fronteiras agrícolas, elas são móveis. Elas estão mudando, elas estão migrando. Sim, nos anos 70, 80, 90, muita gente foi pro centro-oeste em busca disso. E pra onde estão indo hoje essas novas fronteiras? A nova fronteira, tá? Saiu, deixou de ser somente a região centro-oeste brasileira. E passou a ser o quê, Trigueiro? A Amazônia brasileira. Então a Amazônia, tá? Ela passou a ser uma nova fronteira. Isso traz um prejuízo, sem dúvida nenhuma, por quê? Se você lembrar de uma famosa geógrafa, ou se você ouvir citar em prova uma famosa geógrafa, chamada Berta Koifman Becker. Berta Koifman Becker. Professora Berta Becker, falecida recentemente, né? Ela vai falar bastante, quando for falar da Amazônia brasileira, tá? De um lugar chamado Arco do Desmatamento. O Arco do Desmatamento. Trigueiro, o que é esse Arco do Desmatamento? Galera, o Arco do Desmatamento é uma área que vai sair, tá? Lá de Rondônia, né? E vai se estender até onde? Até o Maranhão. Até o Maranhão, tá? E aí pega o sul do Amazonas, pega o sul do Pará e pega o norte do Mato Grosso. Isso é um dos pontos negativos, por exemplo, do agronegócio, que é a área de desmatamento ter sido ampliada para o desenvolvimento dessas lavouras. A gente tem sempre que fazer a ponderação, sempre entre o que é muito importante, que é o desenvolvimento agropecuário, que é o desenvolvimento da atividade agrícola, né? Que é a geração de emprego, que é a geração de renda, que é a busca de novos mercados. O Brasil tá aí no mercado, né? Abastecendo o mercado externo, abastecendo também o mercado interno. Isso é muito importante devido a uma elevada produtividade agrícola. Tudo isso associado a grande desenvolvimento da agricultura de precisão. A agricultura de precisão é aquela onde você usa equipamentos extremamente modernos hoje. Então isso é extremamente relevante. Mas a gente tem que pensar também no lado negativo do agronegócio, que é o quê, Trigueiro? Os problemas ambientais, o uso excessivo de agrotóxicos. Tudo isso está ligado a uma agricultura que a gente chama agricultura... Deixa eu anotar aqui pra vocês. Agricultura patronal. Agricultura patronal. Na contramão da agricultura patronal, a gente vai ter uma outra agricultura. Qual que é, Trigueiro? É a chamada agricultura familiar. Ok? Agricultura patronal versus a agricultura familiar. E quando você pensar nas duas, no Brasil, a gente tem tido algumas vantagens. Como, por exemplo, o crescimento tanto de uma quanto de outra. Agricultura vem se fortalecendo, a agricultura no Brasil, tanto no setor patronal, e isso é importante. Essa é a que mais cresce, essa é a que mais recebe investimentos, sobretudo do Estado brasileiro. Eu digo sempre que o agronegócio virou uma política de Estado no Brasil, porque é esse agronegócio que estava ali segurando as pontas da economia brasileira. Ele conseguiu manter a economia brasileira nos eixos por dois anos consecutivos, quando o PIB industrial caiu, sobretudo. Mas a agricultura familiar também vem sendo fortalecida por um programa chamado PRONAF. Ok? PRONAF. Lembra disso. Tá? Trigueiro, o que é o PRONAF? É o Programa Nacional... de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tá? De Fortalecimento da Agricultura Familiar. Isso é para fortalecer a economia mesmo, ok? É para fortalecer essa agricultura familiar. Programa Nacional de Apoio a essa Agricultura Familiar. Então, isso é extremamente bacana. Por quê? Vamos dizer que nem só de agronegócio vive o Brasil. Tá? A agricultura familiar, ela serve, por exemplo, para complementar a safra do agronegócio. Na realidade, hoje, a gente poderia produzir muito mais, tá? Se a gente tivesse o maior fortalecimento da agricultura familiar. Em alguns estados, a gente vê a contramão disso, né? A agricultura familiar está sendo fortalecida em algumas regiões do Brasil. Na própria região sul, já é muito forte. Em algumas regiões, por exemplo, como o próprio Nordeste Brasileiro, com desenvolvimento de algumas cooperativas agrícolas. Vale do São Francisco é um símbolo disso, tá? Mas em algumas outras regiões, a gente vê um esfarcelamento dela, como na própria região Centro-Oeste Brasileira e na região Norte do Brasil. Então, isso traz prejuízos consideráveis. Quando você pensar numa agricultura familiar forte, bacana, você vai lembrar que ela serve de apoio, por exemplo, à manutenção do agricultor na zona rural. Evita-se o processo de êxodo. E no Brasil, o êxodo rural tem diminuído, tá? Ah, Trigueiro, isso se deve à agricultura familiar? Também. Mas se deve ao agronegócio. O agronegócio, ele conseguiu reduzir a migração, êxodo rural, campo-cidade no Brasil, em 50%. Entre o ano de 2000 e o ano, tá? Entre o ano de 2010, perdão, e o ano de 2013, aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano saíam da zona, 4 milhões de pessoas saíam da zona rural e iam para a zona urbana. Hoje, de 2013 para cá, até 2016, esse número caiu para 2 milhões. Então, assim, você teve uma redução importantíssima, 50% de redução desse êxodo rural. Se deve a esses dois fatores. Na contramão de outros produtos, o que a gente gosta sempre de lembrar, Brasil é um dos maiores usuários, hoje, de agrotóxicos do planeta. Não esquece disso, galera. Não esquece da utilização de agrotóxicos no Brasil. Bota aí um asterisco e marca que a utilização de agrotóxicos no Brasil, de todos os tipos, tá? Herbicida, pesticidas, fungicidas, homicidas, de certa forma, estão transformando o campo brasileiro. Ó, a utilização de agrotóxicos no Brasil chegou a um limite de que nós temos que ter, no mínimo, um pouco de medo. Cada um de nós usa, hoje, aproximadamente 5,6 litros de veneno por ano, tá? Cada um de nós consome isso aqui por ano. E aí vai na fruta, vai na verdura, vai no alimento processado. Você acha que você só come pizza, né? Só come farinha láctea, né? Só come bolacha creme cracker. Não. Lá também tem agrotóxico, camarada. Tá lá, é feita a base de trigo, lá é feita a base de milho. Ah, professor, eu só como besteira, eu só como xilitos, xilitos, tá? Xilitos, né? Pra você que não sabe o que diabo é isso, são os snacks. Ah, professor, os snacks eu sei, porque eu sou um cara chique, né? Salgadinho, meu irmão, né? Cheetos, fandangos, né? Rufos. Essa imundice toda. Meu amigo, aí você vai piorar um pouco mais ainda a sua situação. Porque uma boa parte dela é feita com os produtos transgênicos. Trigueiro, e transgênico faz mal? Eu não sei. Eu, Trigueiro, particularmente, não sei. Mas existem pesquisas que apontam que sim. Na contramão disso, óbvio, tem pesquisa que aponta que não também. Então, assim, entre o certo, né? E o duvidoso, entre ser bom e ser mal, eu prefiro evitar, né? E aí, Trigueiro, tu não come isso, tu não come isso. Esse buço é o quê, meu irmão? Não posso dizer, não. Tá? Isso aqui é um calo, ok? Trigueiro, vamos pensar, então, no uso de agrotóxicos. Vamos. Como é que eu faço pra evitar isso? Como é que eu faço pra reduzir, né? Todo mundo tá rindo aqui da minha barriga. Eu acho isso um absurdo. Isso é bullying. Isso é bullying que estão fazendo comigo. Tá? Já perdi meu pezinho, tô na minha dieta, ó. Todo dia fazendo aquela caminhada de oito minutos, né? Assim, todo dia forte, firme, vamos lá, tá? Então, assim, quando você pensa nisso, você vai pensar em quê, Trigueiro? Qual é a alternativa pra consumir esses produtos com agrotóxicos? Qual seria a fuga disso, tá? Você tem o famoso, a famosa agroecologia. Ó, termo também bacana. A agroecologia. Agroecologia. O problema da agroecologia, né, talvez esteja na falta de certificação. Isso é um problema. Não existem, vamos dizer assim, selos, né, que apontem pra gente, que tragam pra gente uma realidade de como certificar aquilo, como garantir que aquele produto é o que a gente chama nas prateleiras de supermercado de produtos orgânicos. Aí, no seu material, tá? A gente, inclusive, colocou uma imagem, né, de uma prateleira de supermercados, de uma rede de supermercados brasileira, mostrando isso aí pra você. Então, a gente tem um produto que, teoricamente, é pra fazer menos mal, tá? Teoricamente. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de que aquilo é um produto 100% seguro, sem agrotóxicos. E, recentemente, a gente teve uma reportagem de Cunho Nacional que mostrou algumas farsas da agroecologia, né? Em Santa Catarina, em Fortaleza, em São Paulo, em Recife, ok? A gente viu vários indivíduos alegando que eram produtores orgânicos, quando, na realidade, vendendo em feiras orgânicas, o que é pior, quando, na realidade, os caras estavam, né, indo até as ceasas, tá? Compravam produtos lá nas ceasas e faziam o quê, trigueiro? E levavam pras frutas, pras feiras orgânicas. E chegavam lá dizendo que era orgânica, a coisa mais linda do mundo, tá? Então, assim, cuidado com esse tipo de agroecologia. Isso não é interessante, ok? Mas isso é uma realidade. E uma outra falha, um outro defeito, talvez, dos produtos orgânicos é o quê? O preço. Ah, meu irmão, o preço disso, tá? Isso é caro. Trigueiro morava só, numa época dessa aí, né? E ele foi aí pra um churrasco e tal, exagerou ali, né? Naquele goró, naquela cerveja, né? Comeu uma picanha meia torta. Então, no outro dia, ele acordou daquele jeito, né? Do jeito que o cão gosta, como a gente diz. Ele já acordou endemonizado. Não conseguia levantar o braço pra fazer nada. Ressaque infeliz. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que mudar de vida. Vou comprar uma bicicleta, vou ser atleta, vou correr, vou ser garotão e tal, na praia, pá. Aquela coisa toda. As gatas vão pirar e tudo mais, né? Vou comprar produtos orgânicos pra consumir aquela parada toda. Ser um cara saudável, fazer exame, regular. Vocês viram que porra nenhuma, né? Não deu certo nada disso, né? Foi uma merda. Mas eu tentei. Não minto pra você, não. Tentei. Fui fazer bateria de exame e tal. Só não deu problema, eu acho, que no cabelo e nas unhas. Mas no resto, deu problema em tudo. Gordura no fígado, arritmia cardíaca, tá? Triglicerídeo. Meu irmão, tava assim. Eu acho que eu não duraria nem até essa Olimpíada, talvez. Tá? Então, tava morto quase. Resultado. Fui fazer isso, aí fiz exame, aquela parada toda. Legal, tudo. Não, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo, mudar a alimentação, tararararara. Fui, decidi comprar produtos orgânicos. Tá? Vou no mercadinho que tem só de produtos orgânicos. É o seguinte, tá? Eu digo sempre que liseira mata. Mas agrotóxico também mata. E é melhor morrer de quê, Triglicerídeo? De agrotóxico ou de liseira? Meu irmão, pensem nos produtos caros. O que eu fui comprar, que normalmente eu comprava com agrotóxicos, tá? Que dava, sei lá, 40 reais por semana, na época, 30, 40 reais por semana. Nos produtos orgânicos, isso chegou a 180 reais. A 180 reais. Moçada, liseira mata mais ligeiro do que agrotóxico. É melhor morrer de quê, Triglicerídeo? De agrotóxico ou de liseira? É melhor não morrer. Mas se for pra escolher, morra de agrotóxico, que ele vai matando lentamente. Tô brincando, óbvio, tá? Mas é uma realidade. Os preços dos produtos orgânicos no Brasil ainda são muito elevados. Não é uma realidade só nossa. Em outros lugares também isso é bastante caro. A Europa, sobretudo, tem um preço mais elevado. Porém, pra gente, o custo disso ainda é muito alto, ok? Ainda é muito alto. E a gente tem prejuízos porque a gente não consegue, literalmente, né? Produzir isso em escalas maiores, tá? Pra chegar à mesa de, basicamente, todos os consumidores. Alguns governos estaduais estão com algumas políticas bem interessantes. Como, por exemplo, a produção da merenda escolar de alguns estados só pode ser realizada a partir de... Com a utilização de produtos orgânicos, né? Frutas, verduras, legumes, todos eles orgânicos. Isso é muito bacana. Porque isso, além de ser saudável para o estudante da escola pública, isso potencializa, amplia a produção do produtor ligado à agroecologia. Então, isso é bacana. Esse tipo de programa, esse tipo de política pública, ele deve, sim, ser potencializado para que a gente possa ter aí uma maior utilização dessa agricultura, dessa agroecologia no cenário brasileiro. Isso é extremamente importante, beleza? Toda vez que você pensar nessa agroecologia, lembre-se que isso foge à realidade da agricultura patronal. Foge das chamadas grandes cadeias produtivas. Ó, uma lembrança que eu gosto de fazer sempre. Trigueiro, existe uma parada chamada cadeia produtiva, tá? Hoje nós temos cadeias produtivas, cadeias produtivas no Brasil, fortíssimas, tá? Muito bem estruturadas. Que são, por exemplo, a cadeia da soja, é muito bem estruturada. A cadeia da laranja, chamada citricultura. A cadeia da cana-de-açúcar também tem uma estrutura muito forte, né? Da cana-de-açúcar, que são os grupos sucroalcooleiros. Isso é importante pra caramba. E, Trigueiro, a cadeia produtiva, ela tem uma espécie de sequênciazinha. A gente até colocou aí pra você no seu material. Ela começa com a produção de insumos, ok? Se estende, depois da produção de insumos, para o proprietário rural, ok? Para o proprietário rural, se estende ainda, tá? Pra agroindústria, pra agroindústria, lembra disso, é importante. Se estende ainda, né? Pros distribuidores, pra distribuição, tá? E para o consumidor final, ok? E para o consumidor final. E tudo isso vai ser regido, por quem, Trigueiro? Pelo mercado. Quem rege isso? Mercado, mercado, beleza? Mercado, ok? E o mercado. Então, isso, não tenha a menor dúvida, É extremamente relevante pra você entender o processo de produção e fortalecimento dessa agricultura no território brasileiro. Isso é extremamente importante pra gente entender como é que funciona a dinâmica do agronegócio. É uma parada extremamente dinâmica. É um negócio fora do comum, tá? Além da produção agrícola, destaca, sem dúvida nenhuma, a pecuária, tá? Pecuária bovina, pecuária suína, avicultura no Brasil, são muito fortes. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de carne de gado, de carne de porco, tá? De aves e daí por diante. Então, essas dicas, não se esqueça. São importantes pra caramba. Beleza? Trigueiro, espaço agrário brasileiro, agronegócio, essa dinâmica funcionou bacana, tá? O que é que a gente vai fazer agora com você? Eu vou querer resolver aqui com você duas questõezinhas. Pega aí o teu material, tá? E vamos dar uma olhadinha nas questões sobre o espaço agrário no Brasil. A primeira questão vai ser a questão pra Tecnologista Júnior 1, Geografia NCE da UFRJ, tá vendo? E aí ele diz o seguinte, ó, nos últimos anos, o setor que mais contribuiu para a expansão do PIB brasileiro foi o agronegócio, foi o agrobusiness. Isso é importante pra caramba, beleza? Trigueiro, o gráfico ilustra a importância desse setor em relação a outras atividades econômicas. Esse comportamento é decorrência de um conjunto de fatores, tais como, se liga aqui no gráfico primeiro, tem um gráficozinho onde ele diz o seguinte, o ouro do campo, tá? E aí você vai ter, lá embaixo, ó, eletroeletrônicos, metalurgia, agroindústria, automobilística, química e petroquímica, comércio. E lá na frente o agronegócio. E lá na frente o agrobusiness, ok? O agrobusiness, como a gente diz sempre. E olha aí, né, a relação que engloba, no caso, o agronegócio, a agricultura, a pecuária, a produção de adubo, inseticida, máquinas, armazenamento, distribuição, processo de grãos, tarará e etc. Então isso é muita coisa, o agronegócio é dinâmico. Eu lembro de ter visto, certa vez, um grupo de empresários que comprou um desses animais reprodutores, uma vaca aí, né? A vaca, hiper, mega, super vaca, tá? Vaca doida, de um milhão de reais uma vaca. Hoje tá até barato comprar uma vaca dessa. Tá? Eu tô pensando em comprar umas três ou quatro vacas dessas de um milhão, pra eu deixar lá em casa, né? Só pra adubar minha grama. Tá? É um milhão de reais numa vaca. Beleza. Os caras compraram a vaca, pararam, a vaca tava lá, bonitinha. Professor, uma vaca dessa não serve pra gente tirar leite. É claro, uma vaca dessa não serve, né? Pra gente matar um animal. Tá? Uma vaca dessa é só pra reprodução. Senão, uma vaca dessa tinha que dar iacute pra dar lucro, né? Não leite, mas enfim. Resultado. A galera comprou a vaca. Se liga, quatro empresários compraram essa vaca. Tava lá, a vaca pastando, caiu um raio, bum, matou a vaca. Puta, pensa em um milhão assim, pfff, fodeu. Não dava pra fazer mais nada com a porra dessa vaca, meu irmão. Nem o chifre se viu, mas... E aí, Trigueiro, o que é que os caras fizeram? Tiveram uma sacada fantástica. Qual é a sacada dos caras? Os caras criaram a maior empresa hoje no Brasil de seguro de animais. Seguro de animal, é. Os caras faturaram nada mais, nada menos do que ano passado, 17 milhões de reais. Segura a vaca, né? Segura o boi, né? Segura o chifre. Rapaz, o negócio é sério. Tá? 17 milhões de reais. Você imagina o cara chegar com um papo desse pra mim? Pô, eu tenho uma vaca. A vaca foi 2 milhões. O cara chega lá pra mim, meu irmão, vamos fazer o seguro da tua vaca? 20 mil reais. Você concorda comigo que o cara que comprou uma vaca de 2 milhões e 20 mil pra ele não é nada? Concorda, não concorda? Beleza. O cara chegou lá, pá. 20 mil. O cara, não. Vou fazer porra de seguro em vaca. Você nunca viu no jornal. Vaca é assassinada com 13 tiros, 12 facadas. Não. Vaca morre atropelada todo dia. Não. Não tem perigo de acontecer nada com vaca. Ai, tem não? Pois deixa eu lhe contar uma história. Eu tinha uma vaca. Essa vaca era um milhão. E o que foi que aconteceu com a vaca? A vaca foi pro espaço. A vaca foi pro prédio. E se eu não tivesse tido a sacada que eu tive, eu tinha perdido um milhão de reais. E aí, você vai querer que isso aconteça com a sua vaca? Você que comprou uma vaca de 2 milhões fica pensando, é, é melhor eu fazer um seguro. O que são 20 mil reais? Afinal, tá, vamos fazer o seguro da vaca. E a gente faz o seguro da vaca. Olha como é um negócio fantástico. Você imagina o seguinte. Você imagina qual é a probabilidade de um raio cair numa vaca. É pequena, concorda? Beleza. Qual é a probabilidade de um raio cair numa vaca de 1 milhão de reais? É muito menor, concorda? E imagine isso acontecer duas vezes. É menor ainda, meu irmão. Então é o negócio dos sonhos do cara. Agora, vai que acontece. E você é o sorteado. Então, você que está aí estudando para concurso público, né, e que tem uma vaca de 2 milhões de reais, meu irmão, faça o seguro da sua vaca, tá? Porque isso é importante. O agronegócio é muito dinâmico. E essa dinâmica é realmente relevante pra gente. Beleza? Vamos só continuar aqui a questão. O gráfico ilustra a importância desse setor em relação a outras atividades econômicas. Esse comportamento é decorrência de um conjunto de fatores. Quais são os fatores que fizeram com que o agronegócio crescesse tanto no Brasil? Altos subsídios do governo ao setor. Não tem nenhum problema. Grande expansão da área ocupada. Não, a área não se expandiu tanto, não. O que expandiu foi a produção. Por quê? Porque ela é mecanizada. Porque ela tem um grande desenvolvimento. Porque ela é uma agricultura moderna. Isso potencializou a produção. O item B diz, concentração do capital do setor em poucas empresas monopolistas e internacionais. Ok. Mas quando ele diz que há um descolamento do compromisso com o mercado interno, isso deixa a opção incorreta. Porque o mercado interno também serve como área de abastecimento do agronegócio brasileiro. Não é somente o mercado externo. Os dois mercados são importantes. Sobretudo porque nos últimos anos a gente teve um aumento do poder aquisitivo da população brasileira. Então você está comprando mais produtos que antigamente você não compraria. Portanto, o item B está falso. O item C diz assim, olha. A expansão do mercado interno propiciada pela urbanização e pelo controle da inflação e expansão de áreas produtivas. O controle da inflação está meio difícil da gente acreditar, não está? Com certeza. E a expansão das áreas produtivas, ela pode trazer para a gente alguns problemas com relação à sua questão. Então cuidado. Beleza? E o item D diz assim, olha. Investimento de capital. Tem? Tem. Tanto capital privado nacional, quanto capital privado internacional, quanto capital estatal. Tudo isso interfere. Incorporação de tecnologias. Show. Beleza. Beleza. Tranquilo. Tá? Ampliação dos mercados interno e externo. Trigueiro, eu acho que essa opção aí está corretíssima. Tá? Já, já você vai ver. E lembrança, hein? Já, já tem um cupom de desconto aqui. Todo site, meu irmão, vai ser sucesso. Eu quero que você veja qual é a senha desse cupom de desconto. É a melhor senha que vocês já viram na minha vida. Sucesso total. Olha o item E para a gente tirar o peso da consciência e partir para um outro assunto, que é daqui, supimpa. Fantástico. Surgimento de nova elite empresarial, oriunda do meio urbano, apoiada em grande parte, apoiada em grandes investimentos privados em desenvolvimento de tecnologia. Infelizmente, tá? Boa parte dessa tecnologia a gente só compra de fora. E quando ele diz surgimento de uma nova elite empresarial, oriunda do meio urbano, na realidade, as elites empresariais rurais no Brasil continuam praticamente as mesmas. Ok? Elas vêm passando hereditariamente, lembrou? Hereditariamente, de pai para filho. E os grandes latifúndios continuam a se reproduzir. Alguns problemas ligados à zona rural a gente não pode deixar de lembrar, como a questão da concentração de terras, tá? A reforma agrária que não anda, né? A criminalização de muitos movimentos sociais. Então a gente tem que ter, pelo menos, um pouco de cuidado quando fala disso. O item correto realmente é o item D, de deu certo. Beleza? E vamos para a questão de número dois. Essa aqui, mamão com açúcar. Falei disso na aula. Então ficou uma questão facinha de fazer, ó. Tecnologista em Informações Geográficas e Estatística 1, tá? No Centro-Oeste, na BR-163, uma das principais fronteiras consolidadas da agricultura moderna no estado de Mato Grosso, particularmente na área por nós, denominada de área concentradora de soja. Trigueira, o que que são esses nós aí, tá? Que a moçada falou na questão. Os nós, tá? São os pontos mais importantes de uma rede. Trigueira, o que que é uma rede? A rede, moçada, para a geografia, ok? Ela é, de uma forma muito simples, tá? Isso aqui, ó. Uma rede. Beleza? O que é a rede? X e Y, ok? Liguei os dois pontos. Só que você tem que ter cuidado, porque a rede, ela pode ser isso aqui também, ó. Colocando os dotes de pichador, né, da GMR, galera do mundo rebelde, pra fora. Ou seja, uma rede pode ser isso aqui, ó. Que é isso, Trigueira? São vários pontos que se interligam. Então existem os nós. Mas isso aqui é um nó da rede, tá? É o ponto onde as relações são mais densas. É o ponto onde a gente tem uma maior quantidade de informações, de pessoas, de mercadorias. Há uma circulação maior. E os nós são, vamos dizer assim, os pontos de encontro desses lugares. Tranquilo? Por nós, denominada, né, na área por nós, denominada de área concentradora de soja, representada por Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Tapurá, Nova Ubiratã e Diamantino. Vem se instalando, recentemente, uma nova cadeia produtiva, a de carnes. A base do novo fronte é constituída por cadeias identificadas com produtos agrícolas específicos, como a soja e o milho, tá? Aí você está vendo um texto aí, né, chamado Novo Tempo do Capital no Cerrado. Então você está vendo que a região centro-oeste continua a ser a área de grande destaque, tá? Tanto esses nós importantes como a denominação que foi dada pelo autor do texto, é óbvio. Na base desse novo fronte, a cadeia produtiva mencionada é identificada pelo cultivo agrícola de quê? Se eu fosse você, na hora de fazer uma prova, sobretudo ao estilo S, e ela perguntar qualquer coisa sobre um produto agrícola, você vai lá e taca soja, fecha o zói e taca o pau, meu irmão, bota soja. Opa, Trigueiro, vamos botar soja aqui. Vixe, não tem soja. E agora? Fecha o zói, taca o pau e bota milho. Milho, pronto, beleza, não tem milho. Fecha o zói, taca o pau e bota laranja. Trigueiro também não tem laranja. Ih, sobrou o quê agora? Açaí. Açaí, região centro-oeste, açaí. Açaí, açaí, açaí é norte, galera. Açaí é norte, né? Farinhazinha, patozinho com tocopi, um açaizinho, uma serpa gelada, aquele negócio, não dá. Café, café, não. O café, região sudeste, apesar de a gente ter um cerrado mineiro ali, um café do cerrado mineiro, vamos ser num café bacana, mas no geral sudeste brasileiro, tá? Dendê. Dendê pro agronegócio, meu irmão, azeitezinho, né? Aquela coisa mesmo, não rola. Algodão, opa, é uma commodity. E o próximo passo, ele fala em erva mate, também não. Então, o que é, que é correto, Trigueiro, o item D, de deu certo de novo. Ou seja, a gente tem aí duas questões, que são questões com perguntas relativamente curtas, apesar de ter um texto, ok? E respostas também relativamente curtas. Então, você teve aí, tá? Duas questões que podem ser trazidas pra gente como sendo muito importantes. Tranquilo? Respondido a primeira parte, tá? Da nossa aula, que é espaço agrário no Brasil. Agora eu vou tocar pra um segundo ponto. Trigueiro, qual vai ser o nosso segundo ponto? Qual vai ser a nossa segunda temática aqui pra gente? População brasileira, ok? Demografia. Demografia. Demografia Brasil. População. Pô, beleza. Assunto bacana. Assunto importante e relevante pra ser cobrado em qualquer tipo de prova que vá cobrar a geografia. Ok? Trigueiro, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a população no Brasil. E aí lembra o seguinte, tá? A primeira coisa que você tem que entender, o que é que nós estamos analisando em algumas provas, as dinâmicas populacionais, as dinâmicas populacionais no Brasil. Populacionais. Ok? Trigueiro, o que é que tá rolando aí de dinâmica populacional que é relevante pra caramba, que é importante mesmo pra gente? A população brasileira continua a apresentar uma taxa de crescimento. Ainda existe uma taxa de crescimento da população brasileira. Ela continua em crescimento. E aí quando você pensar no crescimento da população, lembra que os dados podem ser atualizados e isso é bastante relevante, ok? Hoje, população brasileira superou, passou, de 205,5 milhões de indivíduos. 205,5 milhões de indivíduos ano de 2016. Essa é a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 205,5 milhões. Isso deixa a população brasileira ainda no quinto lugar, tá? Do ranking internacional. A gente tá atrás, e vai ficar atrás ainda, da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia. Ok? Então a gente vai continuar ainda a ser a quinta maior população do planeta. Trigueiro, mas o que é que vai acontecer lá na frente com essa população? Qual é a dinâmica que ela está tomando nos dias de hoje? E o que é que a gente vai levar lá pra frente dessa população? Ela vai sair do quinto lugar e provavelmente ela fecha o século XXI em oitavo lugar, ou nono. Ou nono. Professor, mas espera ainda. Tu não acabou de dizer que a população brasileira está em crescimento? Ok. E como é que ela vai sair do quinto pro oitavo se ela continua a crescer? Tem gente que cresce mais do que a gente. Então lembra de uma coisa, tá? O nosso ritmo de crescimento, o nosso ritmo de crescimento, ele está diminuindo. Ele está diminuindo. E lá na hora da prova é fácil entender isso, tá? Se a questão fala sobre a diminuição do ritmo de crescimento da população no Brasil, analisa a tua família, cara. Tchutchuca, quantos irmãos tu tem? Tá? Tchutchucão, tu tem menino? Tu já tem filho? Quantos filhos tu tem? Então reduz esse número, tá? Ó, vamos lá. O trigueiro tem uma filha, ok? E o próximo trigueiro vai ser o quê? Um beagle. Um beagle é legal. Tá? Com 10, 15 anos ele morre, tá? A gente enterra, faz a desova, compra outro. Não vai ser assim. Beagle não estuda. Beagle é caro, tá? Uma. Acabou. Morreu. Beijo, Zuzu. Papai é só seu e você é só minha. Vai dar certo. Olha, eu tenho dois, três irmãos. Três irmãos. Porque tem um por fora, o papai é meio danado. Quatro. Tá? A mamãe tinha nove irmãos. Por quê, trigueiro? Porque meu avô era um tarado. Não, não. Não é por isso. Não tinha televisão, não tinha Facebook, tinha a EPCOM. Tinha aula ao vivo pra você estar assistindo. Não. O que é que você tá fazendo uma hora dessa? Adivinha? Tome. Ou seja, moçada, tá diminuindo. A sua família é do mesmo jeito, se iluda não. Se você fugir dessa realidade, você não é a regra. Você é a exceção. Ok? Então as pessoas estão tendo cada vez menos cílio. Há uma diminuição do ritmo de crescimento da população brasileira. E isso reflete no que eu vou chamar de transição demográfica, que eu vou mostrar pra vocês já, já, daqui a pouquinho. Então a população brasileira tá no quinto lugar, ok? E a gente vai perder posições no cenário internacional. Tranquilo? Amanda Oliveira, um abração pra Amanda lá de Recife, mandando beijão pra Recife. Recife, dia 23, 24, a gente vai tá aí fazendo aulão. PM Pernambuco, a onda azul vai invadir, é o mundo, meu irmão. E vai começar por Recife. Manda tirar os tubarão, tudinho da Praia de Boa Viagem, que a gente vai tacar o pau aí em Recife. Tá? Letícia também, beijão pra vocês. Isabel, monitora de Maceió. Juan Macario. Tá? Daphne Luana. Tá? Tem uma galera aqui, alguma previsão. Né? Perguntando alguma previsão de quando vão postar todas as aulas do curso PM Ceará. O Rafael perguntando. Rafael, tá quase tudo pronto, tá encaminhado, aguenta as pontas aí. Inclusive, quem fizer o melhor comentário hoje, o melhor, né, a mais criativa informação sobre a aula, faz um negócio diferente lá, vai ganhar um super curso aqui de exercício PM, beleza? Vai ganhar o curso de exercício. Faz lá o comentário, o comentário mais bonito da aula, comentário mais criativo. Tipo, a seu trigueiro é a coisa mais linda que tem, pá, pá, pá. Ah, essa coisa toda. Geografia não é nada. O que importa é o trigueiro, tá mente pra caramba que você vai concorrer ao curso PM, tá? É, de exercício, beleza? E aí, só lembrando, nos cinco minutinhos, os sinais, eu vou anunciar aqui isso tudo. Paula Máquina, tava falando de quê, trigueiro? População brasileira. E a gente já mostrou pra você o crescimento dessa população. Trigueiro, o que é que eu vou querer saber? Aonde está essa população? Aonde está localizada essa população? Eu falei já da população absoluta no Brasil, ok? Essa população absoluta, 205 milhões. E aonde está essa população? Aonde é que ela está distribuída? A nossa densidade demográfica, pela primeira vez, densidade demográfica, pela primeira vez, Pela primeira vez, ela superou, lembra disso, é informação importante, os 24 habitantes. Hoje, 24,13 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que isso é a mesma coisa que a população relativa do Brasil, tá? Densidade demográfica, população relativa, mesma coisa. E aí, lembra o seguinte, pensou aqui na densidade demográfica, aonde está a maior parcela da população? Galera, faz o recorte aqui, ó, dessa área do território brasileiro, ok? Faz esse recortezinho aqui, tá? Do nosso litoral, beleza? A população brasileira está aqui, ó, nessa região. Está concentradíssima nesse litoral, numa faixa que, eu digo sempre, normalmente não passa dos 200 quilômetros. Mas a gente poderia usar os primeiros 50 quilômetros como referência para alocar essa população aqui, certo? E a gente tem dois grandes vazios demográficos no território brasileiro. Região Norte, região Norte, um abração para todo mundo da região Norte, da Roraima, Rondônia, Tocantins, o Acre, Amazonas, o Amapá, o Pará, todo mundo ligado aí. E a região Centro-Oeste, ok? Região Centro-Oeste, então eu tenho Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, todo mundo ligado. São dois vazios, são dois vazios demográficos. Por que, Trigueiro? Porque são as duas maiores regiões em área do país, ok? Então você tem esses dois vazios. A grande maioria está no litoral. Essa população, tá, que está alocada no litoral hoje, é fruto de um processo histórico da nossa ocupação, né? O desenvolvimento das principais vilas, das principais cidades, o desenvolvimento do processo de urbanização nessa região. Porém, a gente tem que lembrar o quê? Que existe hoje uma nova tendência da mobilidade demográfica no Brasil. Essa nova tendência, ela começa a partir dos anos 70, onde o grande destino eram as cidades. Onde o grande destino eram as cidades. E a gente tem um processo migratório que está aí mapeado para você aí na página de número 7, não me falha a memória do seu material, tá? Migrações internas do Brasil entre 1995 e o ano 2000, ok? E aí ele mostra para a gente o que é que está acontecendo, o que é que tem mudado nesse processo de migrações internas dentro do cenário brasileiro. Tem um fluxo migratório de retorno ao Nordeste, muito forte, ok? Chamada migração de retorno. Aquela galera que foi nos anos 60, 70 e 80, hoje já está aposentada e etc. Então está de volta para a minha terra, como dizia o Gugu, né? E a galera está voltando para cá. Um outro fluxo migratório que cresce é a saída do Sudeste também para a região Sul, ok? Por uma busca de uma melhor qualidade de vida. E o grande destino hoje é a região Centro-Oeste. Um grande fluxo migratório para essa região. Então muita gente buscando o Centro-Oeste brasileiro. E isso está ligado ao desenvolvimento do agronegócio, não tenho a menor dúvida disso. Então a gente continua a migrar dentro do território nacional. A gente continua a migrar dentro do território brasileiro. Isso é extremamente importante para a gente, beleza? Só um recado aqui. O Carlos Antony de Recife também nunca foi tão fácil aprender a geografia com trigueira. Eu sabia, já disse, tá? Isso é uma coisa linda. Carlos, um abração para você. A gente vai estar aí dia 23, 24, fazendo, tocando terror aí no Recife. Pode ter certeza. E aí, moçada, a gente está migrando dentro do território brasileiro hoje também para a região Norte. Então a população brasileira não para mais. Porém a grande migração, o grande fluxo, muita gente acha que é de região para região. Não é, tá? É de onde para onde, trigueiro? É de município para município. Dentro do Estado, normalmente. Então o grande fluxo populacional brasileiro é intermunicipal, é entre municípios. Inclusive com fortalecimento muito grande nos últimos anos da chamada migração pendular. Ok? Migração pendular. Trigueiro, o que que é essa migração pendular? É aquela migração que ela tem que ter uma característica básica, senão não é pendular. Ela tem que ser diária. Diária. Você tem que ir e voltar todo dia. Então você mora em Olinda, vai trabalhar em Recife, volta, pendular. Você mora lá em Jaboatão, vai trabalhar em Recife, volta, pendular. Ok? Você mora em Baiana, Paraíba, vai trabalhar em João Pessoa e volta, pendular. Você mora aqui em Fortaleza, vai trabalhar no Eusébio e volta, migração pendular. Niterói, Rio de Janeiro e daí por diante. Ok? E tem que ser diária. Se não for diária, não é migração pendular. Com essas migrações pendulares surgiram as famosas cidades dormitórios. Ok? Cidades dormitórios. Tá? Que é onde a moçada realmente vai literalmente só para dormir. Passa o dia trabalhando, realizando alguma outra atividade, estudando e daí por diante. E no final do dia retorna. Tranquilo? Além dessas mudanças nas migrações, eu gosto sempre de destacar, porque isso para mim é questão de prova batida, tá? Que a população brasileira, ela vive a sua transição, transição demográfica. Ok? Vive a sua transição demográfica. Trigueiro, o que é isso? Transição demográfica no Brasil. De uma forma bem simples, a gente está saindo da condição de um país jovem. Na realidade, a gente já saiu dessa condição. A gente migrou para a condição de um país adulto. Hoje eu posso afirmar isso na minha prova, Trigueiro? Pode. Hoje você pode afirmar isso na sua prova. E o Brasil é um país adulto, tá? E a gente está migrando para uma condição de país idoso. Isso vai demorar? Vai sim. Tá? Isso vai demorar para caramba. Quanto tempo que isso vai demorar, Trigueiro? Provavelmente lá por volta de 2080 até 2100, a gente chega a essa condição, tá? Porém, a população adulta vai continuar ainda sendo uma grande constante na realidade da população brasileira. E essa transição demográfica, essa mudança que a gente tem, ela se deve, sobretudo, pela relação das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade. De uma forma muito sucinta, o que é que tem acontecido com a população brasileira nos últimos anos? Taxa de natalidade tem diminuído e a taxa de mortalidade também tem diminuído. Então, o ritmo de crescimento que eu falei lá naquele primeiro momento, está começando a diminuir dentro do território nacional. E o resultado é o quê, Trigueiro? Que a população está migrando de jovem para adulta, para idosa. Então, a gente vive aí a nossa transição demográfica. E isso provoca mudanças naquele gráfico famoso que a gente conhece, chamado pirâmide etária. As pirâmides etárias, ok? A população brasileira, representada pela pirâmide, que tinha uma base larga, tá? E tinha realmente o formato de pirâmide, ela está mudando. A nossa pirâmide etária, ela já está num formato, vamos dizer, mais sensual, mais cheio de curvas. Ela já seria uma coisa mais parecida com um pote, o pescoço do anaja. Então, o que é que acontece? A gente está migrando, tá? Para um dia, quem sabe, a gente inverter a ordem dessa pirâmide. Então, de uma forma simples, o que é que está acontecendo? A base da pirâmide está diminuindo, ela está sendo estreitada, a base diminui, ó, beleza? O corpo da pirâmide, ele aumenta, beleza? Ele aumenta. E o ápice dela também vai aumentar um pouco, ok? Também vai aumentar. Mostrando que a população adulta passa a viver, passa a ser uma constante maior na realidade brasileira. Então, a gente está vivendo essa mudança, a gente está vivendo essa transição. Você sabe que no seu material tem aí, né, a mudança da pirâmide etária no Brasil, entre o ano de 1960, passando por 1996 e chegando ao ano de 2020, beleza? Para encerrar a geografia do Brasil agora e entrar em geografia de Pernambuco. Questão do IEMA, do Espírito Santo, analista ambiental, geografia. E aí ele mostra um pouquinho dos fluxos migratórios dentro do Brasil. O panorama geral dos fluxos migratórios entre os estados brasileiros, nos períodos 1970 a 80, 81 a 90 e 91 até o ano 2000, revela várias modificações. Esses fluxos migratórios tiveram como pano de fundo o avanço generalizado da urbanização do país, com a substituição de migrações rurais urbanas pelas urbanas urbanas. E com o recente fenômeno da migração de retorno aos locais de origem. A gente falou disso para você há pouquíssimo tempo. No plano das migrações entre países, somente em meados dos anos 80, os brasileiros começaram a emigrar, a sair, tá? Esses fluxos de emigração são os primeiros da história do Brasil. Os dados da divulgação sobre a migração da população brasileira ainda são muito imprecisos. Mas o Ministério das Relações Exteriores estima que 1,9 milhão de brasileiros, mais de 1% do total de 170 milhões, vivem fora do país natal, do seu país natal. E aí, óbvio, tá? Você está pegando um texto onde a população brasileira ainda tinha 170 milhões. Trigueiro, pode pegar um texto mais velho e colocar numa prova nova? Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então, a questão em si, ela é atual, porém o texto é antigo. Então, cuidado com isso. Tendo o texto acima, tá? Como referência inicial, julgue os itens que se seguem. E aí a gente mudou aí pra um certo ou errado, uma coisa mais estilo CESP, já que a gente não tem na PM, né, Ceará, uma definição da forma da prova, tá? Não tem o edital pronto, tem banca escolhida só. Mas no caso, ela pode alterar pra um certo ou errado? Nada impede. Não é o comum, mas nada impede. Então, pra abarcar tudo, pra você se sentir completamente, né, realizado, né, meu tchutchucão, eu trouxe pra você tudo que eu precisava pra fazer você feliz. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem. O item 1 diz assim. As migrações brasileiras, até a década de 1970, ocorreram basicamente para as cidades, como consequência do desenvolvimento econômico das áreas urbanas do país. Tem algum erro? Não, tudo certo. Normalmente a gente migrava pras zonas urbanas, campo, cidade, o item tá correto. O item 2 diz assim. A modernização do campo ocorrida na região nordeste, na metade do século passado, galera, metade do século passado, modernização no nordeste, calma, vamos devagar, o item tá errado. Hoje a gente só tem pontos isolados de modernização, o que dirá na metade do século 20, então o item tá errado, ok? O item 3 diz, os fluxos migratórios desencadeados a partir das redes sociais, apoio de parentes e amigos, ainda desempenham papel fundamental para a migração de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com certeza, tá? O fluxo migratório de indivíduos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ainda é um fluxo considerável. Apesar de que São Paulo vem perdendo, né, em relação à entrada de imigrantes, nos últimos anos ela chegou a perder algo em torno de 10, 12% da entrada de imigrantes, comparada aos anos anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, é ainda o grande destino, tá? Sobretudo dessas novas atividades, de atividades modernas, né, ligadas ao desenvolvimento tecnológico, que não tem a menor dúvida disso. Isso lá é o berço da coisa, é o berço, vamos dizer, da civilização, é onde a gente realmente tem um desenvolvimento tecnológico muito mais acentuado, né, um abraço para o meu amigo Cocão, tá, que tá aí em São Paulo, foi para São Paulo, o cara é fotógrafo desenrolado, faz moda fashion, não sei o quê, tá, tira foto para a Vogue, o Djabaquata, o bicho é invocado mesmo, tá? Então, abraço, Cocão, Patu. Questão 4, questão 3, correta, questão 4. O estado do Espírito Santo manteve densidade populacional baixa até a década de 90 e incremento migratório receptivo negativo durante todos aqueles anos. Galera, pensa no Espírito Santo, você tá vendo? Né, o pai, o filho, não, que bosta de piada, professor. Tá, pensa aí no Espírito Santo. O Espírito Santo é um território de grandes ou de pequenas proporções. Trigueiro, visualizando aqui o mapa, tá ali o Espírito Santo, né? Sul da Bahia, tá ali Minas Gerais, tarará, o Espírito Santo é pequenininho. É assim. Moçada, quanto menor o estado, maior a densidade demográfica, maior a densidade populacional. Então, é uma questão básica, não tem nada do outro mundo aqui, não. É só botar a cabeça para funcionar, elemente, elemente. Vamos lá, Trigueiro. E olha aqui, ó, uma dica que é importante. Quando ele diz assim, o estado do Espírito Santo manteve a densidade populacional baixa até a década de 90. Tá, ah, professor, eu não tenho obrigação de saber. Tem, tá? Mas, enfim, faz de conta que tu não sabe. E ele diz assim, incremento migratório receptivo negativo durante todos os anos da década de 90. Poxa vida, é uma generalização. Então, cuidado com essas generalizações. Normalmente, isso aparece como erro de prova, tá? Eu costumo dizer que as generalizações nas provas de ciências humanas, né? Na geografia, nas atualidades, na história, enfim. Nas ciências humanas, de uma forma geral, normalmente, quando elas aparecem, 99,99% dos casos tá errada, tá? E eu só não vou dizer 100% pra eu também não generalizar, porque isso seria um erro. Então, cuidado. E o item 5, atualmente, os fluxos migratórios brasileiros estão associados à busca de inserção no mercado de trabalho e ao acesso às necessidades básicas de saúde, habitação e educação. Se você pegar essa última linha aí, você pode resumir tudo em uma palavra, né? Em duas palavrinhas. Qualidade de vida, tá? A busca por uma melhor saúde, habitação, educação, nada mais é do que o quê, Tringueiro? Do que qualidade de vida. A busca por uma melhor qualidade de vida. Então, o item tá corretíssimo, tá? E muita gente, óbvio, tá migrando pra se inserir no mercado de trabalho, ok? Tringueiro, terminamos aqui a parte de geografia do Brasil. Agora eu vou me dedicar... E aí você me acompanha no meu material, já é o terceiro bloco. Mesorregiões de Pernambuco. Opa, Tringueiro, agora qual é o foco da gente? A gente vai trabalhar agora as questões ligadas à geografia de Pernambuco, beleza? E aí, a primeira grande discussão é... Tringueiro, mesorregiões de Pernambuco. Cuidado por um detalhe básico, tá? Me acompanha aqui. Quando você falar em mesorregiões, em médias regiões, tá? De Pernambuco, você que aí já sabe, a sua banca, né? É o pessoal da IAUPE, né? Ou a IAUPE, que vai fazer a sua prova, Instituição de Apoio à Universidade de Pernambuco, tá? Lembra o seguinte, vou já te mostrar uma questão de como eles podem confundir um pouquinho a tua cabeça. Falou em mesorregiões, óbvio, a gente sabe que existem as mesorregiões do IBGE, né? Com áreas médias de território, com atividades econômicas afins, comuns, etc e tal. Mas a prova pode cobrar as mesorregiões, ó, fisiográficas de Pernambuco. Fisiográficas, tá? Que trabalham mesmo a questão natural do território, ok? E a gente tem o que eu gosto de chamar de mesorregiões de desenvolvimento, ou mesorregiões do IBGE. Pode aparecer também assim lá na tua prova. Então deixa eu te dar uma super dica, tá? Essa aqui, ó, é pra você especial, que vai fazer PM Pernambuco, tá? Não vacila. Apareceu mesorregiões na tua prova. Limpo e seco. Ele não disse quais das duas são. Apareceu só o termo mesorregiões. Ele vai estar falando dessas aqui, ó. Que são quantas, Trigueiro? São cinco mesorregiões de Pernambuco. Cinco. Você tem Zona da Mata, ok? Zona da Mata. Você tem a RMR, a região metropolitana do Recife, tá? Lembrando, né, que o estado de Pernambuco tem uma mesorregião metropolitana só. Você tem o Agreste, você tem o Sertão, ok? E você tem o Sertão do São Francisco. Sertão do São Francisco. Tranquilo? Beleza? Moçada, além disso, você vai ter as três regiões fisiográficas. E aí você vai ter a Zona da Mata, ok? A Zona da Mata. Você vai ter o Agreste. E você vai ter o Sertão. E você vai ter o Sertão. Então eu estou aí com vocês com as duas formas de entender a concepção de mesorregião. Tanto as mesorregiões fisiográficas como as mesorregiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. De uma forma bem simples, como é que vai funcionar isso aí, tá? Vou tentar aqui, mostrar para você no mapinha, como é que isso aí vai funcionar, tá? Vamos dizer que o Trigueiro não é lá um grande desenhista. Mas dá para a gente ir testando aqui algumas coisas. Beleza. Opa, caiu aqui, tá? Deu o pezinho. Beleza, tranquilo. Ótimo. Aqui está o território pernambucano, beleza? De uma forma muito simples, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. Pegar essa área litorânea e fazer isso aqui, ó. Essa área que está ligada aqui ao litoral pernambucano, tá? Ela tem duas áreas importantes, certo? A primeira, ela toda, tá? Que é a zona da mata. Que é a zona da mata. E você vai ter a RMR, beleza? Região metropolitana do Recife. Tranquilo? Vou entrar mais um pouquinho no continente, tá? Eu vou chegar aqui, ó. Né? E eu vou passar um tracinho aqui. E vou chegar aqui, ó, ao Agreste. Beleza? Chegamos no Agreste. Trigueiro, vou chegar aqui no interior e vou, ó, dividir o sertão pernambucano em dois. Eu gosto sempre de lembrar para os meus alunos que eu posso dividir o sertão pernambucano. Eu gosto de dividir o sertão pernambucano. Sertão do Norte e sertão do Sul, tá? Mas você pode chamar o quê? Você chama de sertão, né? Você vai chamar aqui de sertão. Beleza? E abaixo, o sertão do São Francisco, beleza? Do Velho Tico, ok? Inclusive, voltou a cena, né, nacional, tá? Sendo alvo aí de reportagens importantes, própria, né? Novela traz uma variável nova aí do que é o Rio São Francisco, do que é a área de médio e submédio de São Francisco. Então, vale a pena a gente destacar isso aí. Uma condição que eu gosto sempre de lembrar para você, se você olhar aí no mapinha das mesorregiões, na página 2 desse seu material, é que ele mostra para a gente que do litoral para o interior, às vezes, as mesorregiões, elas vão aumentando de tamanho. Elas vão ganhando dimensão. Então, você tem uma zona da mata menorzinha, junto com a região metropolitana, o Agreste já é um pouco maior, e o Grande Sertão. Portanto, você está vendo que o Sertão é a área que mais ocupa território dentro de Pernambuco, ok? O Agreste é a segunda área, a zona da mata é a área de menor expressividade, está localizada ali aonde, Trigueiro? Lá no nosso litoral. O que é que você tem que lembrar de cara? Falou de litoral, falou de zona da mata, moçada, é um Nordeste já completamente diferente da ideia de Nordeste que se tem muitas vezes. Porque quando eu pergunto, tá, pensa aí no Nordeste, você está lá no Sul, Letícia, você está lá em Cascavel, está lá no Paraná, pensa aí, o que é o Nordeste na tua cabeça? Tá? Aí você vai pensar, logo, pô, o que é que você pensa? A área é seca, tá? Todo mundo está lá, morre de fome, cabeça chata, não sobe nada, absolutamente nada. Então, só tem essa imagem de Sertão. Quando não é mais da praia, do caranguejo, né? Daquele negócio, daquele turismo, aquela coisa de tudo. Calma, existem Nordestes completamente diferentes. E Pernambuco, eu digo sempre, existem Pernambucos, ok? Você lembra de uma novela? Eu acho que você é novo, você não vai lembrar. Chamada Senhora do Destino, lembra? Nazaré, Nazaré era ruim, meu irmão. Nazaré demoníaca, Nazaré roubou a menina da Maria do Carmo. Meu irmão, pela achar essa menina, teve, pois é, só achou lá no finalzinho da novela. E levaram a menina, lá no finalzinho da novela, para conhecer o interior de Pernambuco, Belém de São Francisco, Sertão. E, assustadoramente, né? Engraçada a novela, mostra, no Sertão de Pernambuco, o pessoal dançando freio, olha, os mamulegos gigantes, aquele negócio todo. Nada a ver, meu irmão, tem nada a ver, tá? Outra realidade. O sertanejo tem um outro ato cultural, isso está muito mais ligado à zona da mata, isso está muito mais ligado ao litoral, isso está muito mais ligado ao maracatu. Então, assim, tem nada a ver, é muito mais litorâneo. Não quer dizer que não exista o maracatu no Sertão, pelo contrário, existem sim, mas está muito mais ligado a essa área. Então, o pessoal dançando freio, olha, aquele negócio todo, não, não rola, moçada. Então, calma, existem Pernambucos diferentes. Climaticamente, culturalmente, existem vários, beleza? Quando você pensa nesse ligado ao litoral, você já tem um Pernambuco bem mais úmido, você já tem uma zona da mata muito forte, uma mata atlântica que aparece ainda em algumas regiões, ok? É sempre importante lembrar que esse é o Pernambuco da cana, esse é o Pernambuco do holandês. Vale a pena você lembrar do grande Maurício de Nassau, grandes reformas urbanas no Recife, implementadas por ele no período das invasões holandesas ao litoral. Então, você tem até hoje pontes no Recife, jardim botânico, zoológico, tudo isso se deve ao período das invasões holandesas no nosso litoral, sobretudo a cidade do Recife e a cidade de Olinda, 1530, 1534, as fundações, isso é extremamente importante. É o nordeste de Gilberto Freire, da Casa Grande, da Senzala, do Chicote do Açoite, e da linda miscigenação contada, bonitinha, e que esconde a parte do Açoite da violência. É o nordeste de Gilberto Freire do açúcar, quando ele descreve lindamente na obra o açúcar, o solo de Massapê está extremamente fértil, predominando nesse litoral. Então, você tem uma zona da mata completamente diferenciada junto com a região metropolitana do que é, por exemplo, o Agreste. O Agreste é o que a gente chama de faixa transicional. Faixa transicional. Ou, se você preferir, você chama só de zona de transição ou faixa de transição. Não temos nenhum problema com relação a isso. E, óbvio, já é um Agreste transicional entre duas áreas. Então, a leste, a gente tem um predomínio muito grande das características da zona da mata. Clima trópica úmido, vegetação florestal, tem uma relação diferente com o solo. Já entrando no Agreste, já próximo do sertão, outro Agreste, com características ligadas ao semiárido, a presença da vegetação de Caatinga, o clima escaldante, temperaturas elevadíssimas, índices de chuva muito baixos. Então, você tem isso aqui. E, quando a gente pensa nessa região, eu gosto sempre de destacar. O Agreste é uma transição com o predomínio das duas realidades naturais. Economicamente, ele é, sim, diferente. Economicamente, ele é, sim, diferente. Ele é diferente. Ele foge um pouco dos latifúndios do litoral e do sertão. Você tem aí uma diversidade de culturas bem maior. É importantíssimo destacar o famosíssimo Planalto da Borborema. Não dá para leixar de lembrar da Borborema. Não dá para lembrar do pico mais alto de Pernambuco, lá em Triunfo, com 1.200 metros de altitude. Então, toda vez que a gente lembra do Agreste, a gente tem que lembrar da região da Serra da Borborema. Borborema que vai do Rio Grande do Norte até lá o pezinho de Alagoas. Então, ela se estende aí, cortando a Paraíba, cortando o Pernambuco também e formando aí essa zona de Agreste, o Agreste da Policultura, do Minifúndio, um pouco diferente das realidades de zona da mata de sertão. Sem dúvida nenhuma, e eu gosto sempre de dizer isso, como o caboclo sertanejo mesmo, do mato, selva, tá? O sertão, para mim, é o que mais pode aparecer em prova. É o que mais pode aparecer em prova. E aí você tem que lembrar o quê desse sertão velho, né? Trigueiro. Tanto do São Francisco, como do sertãozão, vamos dizer assim, já mais brabo, o sertão rei do Exu, de Luiz Gonzaga, né? Então, você já vai ter outra realidade do outro lado. Sertão do São Francisco é onde a gente desenvolve hoje parte, né, de uma agricultura moderna, ok? De uma agricultura extremamente moderna, uma agricultura de precisão, ligada, né, à produção de frutas tropicais na região, na região do sertão de São Francisco, ligada também à presença de frutas como a uva. Maior produção de uva de mesa do Brasil hoje está aqui, ok? No médio e submédio, né, no caso, no submédio São Francisco, onde você tem ali, por exemplo, Petrolina, Petrolândia, né, que são cidades importantes, no Agreste, Caruaru, né, na zona da Mata Recife, Olinda, Jabuatão, tá? E aí você já vai ter uma outra realidade. Chegando ao sertão, tá, você vai encontrar o salgueiro, velho do meu, Bodocó, tá? E aí você já tem um sertão mais moderno aqui, né? O sertão mais desenvolvido. Do outro lado, na parte superior do sertão, aquele sertão mais rústico mesmo, né? Aquele sertão mais brabo mesmo, tá? Eu digo sempre, Eu digo sempre, esse é o sertão mais da desgraça humana, tá? Esse é o sertão retratado por grandes obras literárias, por Graciliano, por Raquel, tá? pelo próprio Jorge Amado, em outros momentos, então, já é um sertão diferenciado, esse sertão aqui, é uma característica que você não pode deixar de lembrar, meu querido aluno, minha querida aluna, as ideias das características do semiárido, tá? Clima semiárido, extremamente importante, quando a gente fala de prova, tá? Não se iluda, clima, vegetação, cai lá na tua prova, certo? Clima semiárido, e aí você destaca, índices de chuva, índices pluviométricos baixos, normalmente abaixo de 800 milímetros por ano, normalmente abaixo disso, e você destaca ainda que você tem médias térmicas, médias térmicas, bem elevadas, tá? Normalmente acima de 26 graus, sertão sempre cai, um problema ambiental que você não pode deixar de lembrar quando fala do sertão, é esse aqui, note isso aí, isso aqui, dica, super dica para você, especial, tá? O processo de desertificação, o processo de desertificação. Cara, isso cai muito em prova, muito. fica essa super dica aqui, que a cidade de Cabrobó, em Pernambuco, é um dos grandes focos de desertificação do território brasileiro, é um dos grandes focos de desertificação do Nordeste, tá? E você tem isso como sendo fruto de quê, Trigueira? A desertificação, ela é fruto de uma ação que a gente chama de antrópica, antrópica, ou seja, a desertificação é provocada pelo homem, tá? E aí, óbvio, elementos naturais vão ter que interagir para que ela possa ocorrer. Então, só tem desertificação, de acordo com a Organização das Nações Unidas. E aí, CID, a Conferência Internacional sobre Desertificações, e áreas de clima árido, semiárido e subúmido. Então, como eu estou aqui no sertão pernambucano, tá? E acabei de falar para você que é área de clima semiárido, a gente sabe que isso pode acontecer em área de clima semiárido. E aí, práticas arcaicas como queimadas, como desmatamento, criação de animais de grande porte, cisternas subterrâneas, né? As famosas cacimbas e os cacimbões, que a gente vê aí no interior, os poços. É... A gente tem aí no destaque, por exemplo, para o uso de agrotóxicos, isso também interfere no processo de formação das desertificações. Então, a gente tem aí um quadro geral de Pernambuco, e a gente trouxe para você, para dar esse destaque supimpa, tá? Que você merece. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora, Trigueiro? Duas questões, e duas questões ligadas, tá? A IAUPE, ou A IAUPE, se você preferir, tá? Que é o Instituto de Apoio, né? A Universidade de Pernambuco, Soldado PM, provas anteriores, e olha o que eu falei sobre mesorregiões fisiográficas, como isso pode cair na prova. Segundo Andrade, tá? Manuel Corrêa de Andrade, as condições naturais, posição geográfica e formação econômica, social, que modelaram o território pernambucano, delimitaram a sua divisão em três grandes regiões geográficas, aceitas pelo consenso, o litoral mata, o agreste e o sertão. Não são características destas regiões, exceto, olha aí, o item A diz assim, o agreste está situado num clima tropical úmido e subúmido, onde domina atividades econômicas ligadas à pecuária intensiva, à diversidade de produção de frutas e horticulturas. Eu falei que era o nordeste da policultura, dos minifúndios, não falei? O item B diz, a região canavieira se desenvolveu no domínio do litoral, beleza? Onde as condições de clima e solos arenosos foram favoráveis ao seu cultivo de forma de agricultura irrigada, além de uma pecuária intensiva. O gado era criado preso. O item C diz, o agreste compreende a porção sobre o planalto da Borborema, onde há uma variação de clima quente e subúmido, e dominam culturas diversificadas, e uma pecuária em moldes semi-intensivos. O item D diz assim, o sertão compreende uma área de clima quente e árido, e está delimitado pela área de monocultura canavieira, e pelo sertão de São Francisco, onde se situa Petrolina, a cidade mais promissora do estado. Recife não aparece, né? O item E diz assim, a zona da mato está situada entre a região metropolitana do Recife e os limites do clima tropical de semi-aridez, acentuada no sertão pernambucano, sob uma área de domínio de monocultura canavieira. Cuidado, porque nessa questão, pode ser que você tenha achado que ele quer a opção errada, ok? Cuidado. O que ele quer na realidade é mostrar para vocês qual é o item que não condiz com a realidade adequada. Então, o item correto aí é o item C, ok? O item C fala sobre o Agreste, compreendendo uma porção sobre o Planalto da Borborema, onde há essa variação de clima quente, subúmido, e dominam culturas diversificadas. Portanto, o item correto é o item C. E a questão seguinte vai falar sobre o estado de Pernambuco, que possui uma diversidade de paisagens marcadas por diferentes usos e ocupação do solo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, conforme estudos de 1989, o estado apresenta cinco mesorregiões. Analise as principais características descritas e assinale a alternativa incorreta. Então, o pessoal da IAUPE, da IAUPE, eles gostam muito de pedir o que? A questão incorreta. Então, tem lá, você vê todos os itens corretos, vamos achar só o erro. Olha aí o item A. A mesma região do Sertão Pernambucano, localiza-se no centro-norte do território pernambucano, e tem como relevo marcante Chapada do Araripe, que faz divisa entre o Ceará e o Piauí, além de Pernambuco, é claro, além da exploração mineral da gipsita, onde se destaca o polo gesseiro pernambucano, com produção industrial de gesso e cimento para exportação. Nenhum erro, tudo tranquilo, beleza, tranquilo, e um, um, um favorável. B. A mesma região do Sertão Pernambucano do São Francisco, localiza-se no Sertão Central do Semiário Pernambucano, onde ocorre a maioria das usinas hidrelétricas, duas barragens, duas grandes barragens, as obras de transposição ou integração de bacias hidrográficas, e um moderno polo de frutas irrigadas. Lembrando, a gente tem aqui a bacia, três bacias, a bacia do Brígida, a bacia do Garças e a bacia do Pontal, por onde vai passar, literalmente, a transposição e integração de São Francisco, e vai entrar aqui, ó, no estado do Ceará. Não dá para pegar isso tudo, eu sei, tá? Meu câmera é foda, mas, enfim, ele não consegue fazer mágica. Tá? Mas o Ceará está aí em cima, chapada do Araripe, ó, pá, 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 divide essas duas áreas. Beleza? Tranquilo? O item B também não tem nenhum problema. Trigueiro, olha aí o item C. Meso região do Agreste Pernambucano. Localiza-se em uma área de transição entre o litoral e o sertão. Destaca-se por apresentar uma paisagem de brejos, área de interesse turístico e uma atividade agropecuária diversificada, gado-policultura. Galera, turismo. Onde é que a gente faz turismo no Nordeste? Você faz turismo em Serra, no Nordeste? Não faz. Ah, eu vou pegar um friozinho na Serra do Nordeste. Quem faz turismo em Serra do Nordeste é nordestino. Eu digo sempre isso, tá? Que próximo à cidade de Fortaleza tem uma serra chamada Guaramiranga, tá? E aí a gente, quando está querendo pegar um friozinho, a gente sai de Fortaleza e vai para Guaramiranga. Então a gente sai de uma temperatura que à noite em Fortaleza é de 26 graus, 25, 26 graus, aí a gente vai pegar um friozinho lá em Guaramiranga. Lá está de 19 e 20. Então isso é frio para a gente. Quem faz turismo no Agreste, quem faz turismo no Sertão, normalmente é nordestino. Então o turismo realmente está ligado a onde? O turismo nordestino é um turismo de praia. Ele está ligado à praia, ele está ligado à sol, ele está ligado à cerveja gelada, ao caranguejozinho, baião de dois ré com a macaceira. Ele está ligado a isso. Trigueiro, então esse item está incorreto? Vamos fazer o seguinte, vamos ver as outras opções, vamos ver se elas estão corretas. Mesmo a região da mata pernambucana. Localiza-se no litoral oriental do estado. Uma região quente e úmida que historicamente foi e continua sendo ocupada pela monocultura da cana-de-açúcar, com grandes propriedades agrícolas, concentração de renda e vários problemas sociais crônicos. Basta a gente andar pelo Recife para perceber várias palafitas, vários bairros pobres, os manguezais citados pelo grande Josué de Castro, já de longa data. Então tudo isso é muito relevante. E o item é diz o seguinte, Mesmo a região metropolitana do Recife é uma região fortemente urbanizada, sua importância a nível nacional vem desde os tempos coloniais, em virtude da atividade açucareira. Pernambuco foi o estado mais rico do Brasil durante dois séculos, séculos XVI e XVII. Recife era o centro principal da economia desse país. Destaca-se por possuir uma intensa atividade comercial, polo médico de informática e industrial, atualmente com mega investimentos, como o complexo industrial e portuário de Suape, o grande centro e a refinaria de Abreu e Lima. O item também é correto. Realmente, a opção falsa é a opção C de certeza, de certeza, de certeza na tua aprovação. Eu vou chorar, tá? A gente está chegando no fim, ok? Mas eu separei aqui para você dois momentos que eu gosto sempre de lembrar para mostrar como a gente está aqui e como a gente confia em você, ok? Tem aqui um pequeno texto que eu gosto sempre de ler para todos os meus alunos antes dos desafios passageiros da vida deles. Qual é o desafio passageiro, Trigueiro? É a prova. E a tua prova está chegando. Então, presta atenção, que saiba que a equipe inteira aqui, tá? Do câmera, os monitores, o professor, a coordenação, o tio Natan, a galera aqui de fora, todo mundo aqui está torcendo por você. E quando eu lembro que eu estou torcendo por você, eu lembro de um texto fantástico, tá? Que chama-se A Torcida, já já eu digo de quem é. É um pouquinho grande, mas vai ser só justamente para lhe lembrar que a gente torce por você. E mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, tinha gente que torcia para você ser menina, torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor e a sabedoria do pai. Estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela sua primeira palavra, papai, pelo seu primeiro passo. Seu primeiro dia na escola, então, foi a maior torcida. E o primeiro gol, então, e de tanto torcer, hein, você aprendeu a torcer. Começou a torcer para ganhar muitos presentes, flagrar o Papai Noel, torcia o nariz para quiabe escarola, mas torcia por hambúrguer e refrigerante, faça isso não, dá um busto, não é dói. Começou até a torcer por um time. Provavelmente, nesse dia, você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brinco, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas, você só torcia para não ter nascido. E por não saber, pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir. E quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois começou a torcer pela sua liberdade, torcia para viajar, torcia para ficar com a turma, torcia para ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar em casa vivo. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores, sobretudo os de geografia, e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado, funcionário público. Pais, avós, namorada, todos os santos torceram por você. Na faculdade, então, era torcida para todo lado, torcida para a direita, para a esquerda, contra a corrupção, voltou à moda, contra a fome na Albânia, contra o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro torceu para ela não ter outro, torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que era que ela torcia igual a você. E de repente, vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas, a grana, a viagem da lua de mel. E daí para frente, você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque mesmo antes do seu filho nascer, já tem muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas. Mas muita gente, a equipe do AEP, o senhor Carlos Drummond de Andrade, continuam torcendo por você todos os dias. Meninos, meninas, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, é sempre um prazer assustador estar com vocês. Quem sabe, já já, a gente se encontra num próximo evento. Fortíssimo abraço e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.